Amigos do programa Momentos de Reflexão, quarta-feira, 6 de abril, estamos na quinta e última semana do tempo da quaresma e nós vamos prosseguindo meditando no Evangelista João, no capítulo oitavo, os versículos de 31 a 42. Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado. Se permanecer, diz na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Responderam eles, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podeis dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu, em verdade, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo O escravo não permanece permanente numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvisteis de vosso Pai. Eles responderam então, o nosso Pai é Abraão. Disse-lhes Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto, Abraão não fez. Vós fazeis as obras de vosso Pai. Disseram-lhe então, nós não nascemos do adultério, temos um só Pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus, se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Muito bem, irmãos e irmãs. Neste Evangelho de hoje, Jesus nos afirma que quem conhece a verdade é livre e vivemos em busca da verdade e ansiamos também por liberdade. A palavra de Deus é a verdade, pois é ela quem nos liberta de toda a trama do inimigo que tenta extinguir a nossa identidade de filhos e filhas de Deus. Somos criados para ser livres e a liberdade é um dom inerente à nossa condição de criatura humana e filhos de Deus. O discípulo de Jesus, portanto, estará livre de toda a tentativa de escravidão do inimigo, se permanecer na palavra de Deus, pois é ela quem dá testemunho de que ele é o Filho de Deus. Permanecer na palavra de Deus é conhecer a verdade que nos liberta, que nos tira da ignorância, esclarece as nossas dúvidas e faz enxergar os sinais de esperança e de vida nova que o Senhor nos mostra. Jesus Cristo é a verdade do Pai. Para nós, Ele veio ao mundo para nos revelar a face amorosa de Deus e nos comunicar o jeito de ser de Deus Pai. Conhecer a verdade também é ter experiência com o amor de Deus e conhecimento profundo dos seus mistérios para a nossa vida e há muitas coisas que nós esperamos e aspiramos a alcançar, mas não temos consciência de que é isto mesmo que o Pai almeja para todos e cada um de nós. Somente Jesus, que conhece o Pai pelo poder do Espírito Santo, pode nos ensinar as verdades que o Pai nos deseja transmitir. Assim, nós poderemos ser livres de nós mesmos, das nossas tendências pecaminosas e da nossa humanidade decaída pelo pecado em Jesus. E nós fomos livres do pecado que antes nos escravizava. Deus tem um plano de amor para cada um de nós e, pessoalmente, na medida em que percebemos esse plano, nós vamos nos tornando mais livres de nós mesmos, dos nossos projetos pessoais. Daí, então, poderemos afirmar com convicção, somos filhos e filhas de Abraão. Somos filhos e filhas da promessa de Deus. Deus é o nosso Pai e somos filhos livres quando nos emancipamos de nós mesmos para confiar somente em Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Perguntemos, irmãos e irmãs, qual é a imagem que você tem de Deus Pai? O que Jesus veio ensinar-lhe em relação ao Pai? Você conhece a verdade sobre si mesmo? Você se considera uma pessoa livre? São perguntas, irmãos e irmãs, que precisamos fazer e responder com a nossa vida de fé nesse Jesus que veio para nos salvar. Vamos, então, prosseguir confiantes, orando e pedindo pelos nossos irmãos que sofrem com esta guerra e pela paz no mundo, pelas pessoas que nos pedem orações, pelos nossos enfermos, os profissionais da saúde. e que Deus nos ajude a nos preparar com a devida atenção para a Santa Páscoa que já vai aproximando. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.